Foi a primeira vez que eu recebi um cliente que queria dividir o conhecimento em vez de ganhar fama. Foi a primeira vez que eu ouvi princípios éticos antes de ouvir eu quero ganhar, eu quero ser, eu quero aparecer. Os princípios éticos dele são uma das marcas registradas dessa família. Que me emociona porque são reais. Trabalhar com eles é um orgulho, é um orgulho pessoal, é algo que eu aprendi a carregar para mim. Eles são diferenciados e a construção nasceu por eu ver tudo isso. Quando eu entendi que ele ser fitness, a clínica dá certo, ele ser uma referência em estudos, vem de uma raiz de disciplina, eu entendi por que a musculação é importante para o Paulo. O Paulo não faz musculação porque ele é um cara que gosta de ser maior, ter o braço maior, ter o corpo maior. O Paulo faz musculação porque a musculação é metódica, ela exige foco, ela é uma coisa constante, ela é algo que ele consegue fazer sem depender de ninguém. É responsabilidade dele concluir o exercício, é responsabilidade dele estar no horário que tem que estar na academia, é responsabilidade dele comer diariamente corretamente. como é responsabilidade dele estar na clínica e tratar os pacientes dele como ele trata. O ser contínuo deles é o que faz do Paulo, no caso, algo diferencial. Às vezes eu fico olhando e as pessoas falam, nossa, mas ele é muito forte, nossa, mas ele é muito médico. E ele é muito disciplinado. E ele junta as duas coisas no esporte que ele ama. Ele não tem tempo, não tem desculpa para ele. Ele sempre vai estar treinando às cinco e meia da manhã, ele sempre vai estar comendo direito. Ele todos os dias tem marmitas comuns, frango, carne, batata doce, a comida dele é como de todo mundo. Ele bebe água porque não toma refrigerante, ele vive uma vida disciplinada. Faz quinze anos que eu como em pé, cada refeição que eu faço. Tanto que quando eu chego na minha casa à noite, eu não tenho paciência para sentar. Tem gente que fala que isso é um truque para emagrecer, porque aí você come e já desce direto. Mas eu acho que é uma coisa que eu quero desaprender. Eu quero me sentar para fazer uma refeição. Eu quero poder assistir um filme sem ficar toda hora olhando para ver quanto tempo ele vai demorar para acabar. Uma vez eu ouvi uma entrevista da Roberta que ela falava assim, eu nunca caí na diversidade. Vinha algo negativo ou algo que eu não estava esperando, eu fazia disso a transformação de um novo futuro para mim. Eu criava deste momento uma energia para fazer disso muito bem feito e sair disso de uma forma muito positiva. Sobre o amor deles, toda vez que eu ouço a história eu me emociono. É emocionante ver a felicidade das pessoas, ver que o esforço deles mantém eles unidos. E ver que as dificuldades eles também têm, mas a união e a cumplicidade deles faz as dificuldades se tornarem desafios a serem vencidos. Quando eu pedi para eles que eles gravassem esse vídeo contando a história deles não treinam, era porque eu gostaria que as pessoas pudessem, as pessoas que gostam do Paulo, enfim, e da Roberta, pudessem ter acesso a um relacionamento real. Eles são muito cúmplices e a construção tenta mostrar de onde vem tudo isso. que não foi fácil, que não é fácil, mas que a disciplina deles faz se tornar possível. Todos eles ganham, todos eles perdem, mas o ganho e a perda de cada um refletem num bem maior que é o relacionamento. Eu acho que eu ouvi essa história umas cinquenta vezes para a Roberta e todo dia eu chegava e falava vamos tomar um café, mas me conta primeiro essa história de vocês. Ela me contava, ela falava, jura que você quer saber? Eu falava, jura, me conta de novo, me conta de novo. A construção que a Max apoiou a gente a fazer e permitiu que a gente realizasse essa divulgação em larga escala, enfim, é um pedaço dessa história, é um caminho, é um pouquinho dessa história. Não dá pra gente contar tudo isso em episódios curtos no YouTube, mas eu espero que as pessoas possam aproveitar desse momento e entender que todos nós podemos, mesmo, mudar nossa vida. Nós podemos. Obrigado, Paulo, obrigado, Roberto. É difícil falar isso. Eu vejo as pessoas ganharem campeonatos e elas não sabem absolutamente nada o que fazer com isso. Eu vejo as pessoas levantarem troféus sem entender o que significa. Eu vejo as pessoas quererem virar notícia, eu vejo as pessoas quererem ganhar alguma coisa material que tem um valor estúpido. E eu não vejo a pessoa entender o que é ser um campeão. Ser um campeão é você estar numa posição onde você pode falar pras outras pessoas. Você pode. A clínica, eu pego a chave esse mês e a gente começa a construir essa clínica por dentro. Que é uma clínica bem grande, maior do que a gente tem hoje, né? Com todos os profissionais que acreditaram na nossa história até agora e construíram também a própria história. Com todas as pessoas que fizeram parte dessa luta. Então essa clínica, pra mim, é um presente que eu deixo pro Paulo. E que eu me dediquei esse tempo todo pra que ele pudesse ter. Eu quero poder ter a Roberta do jeito que eu sempre sonhei, que é, sabe, ter ela do meu lado, toda hora. Eu acho que isso que é amor, assim, é... É você escolher uma pessoa que se você ficasse do lado dela diuturnamente, você não enjoaria, você não enjoaria de quem você ama. Ponto final. Claro que a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, né? Vou virar mestre de obra nos próximos três meses. Vou montar essa clínica aí pra entregar pra ele. Porque, obviamente, ele vai ver a clínica quando? No dia do primeiro atendimento. É isso que vai acontecer. Porque ele realmente vai passar o tempo inteiro atender os pacientes dele na clínica que já existe, né? E, então, eu tenho um trabalho aí árduo pra fazer pela frente, junto com essa minha formação em nutrição, com a minha pós-graduação e com todos os projetos que eu tenho. Mas eu faria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo. Porque tudo que eu passei olhando pra trás hoje, tudo. Inclusive as dificuldades, a distância, esse período em que a gente precisou ficar sem um ou outro. E todas as dificuldades, até que o nosso casamento, o nosso reencontro, trouxeram, fizeram de mim a pessoa mais feliz do mundo. E fizeram da gente o que a gente é hoje. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Eu não sou melhor que você. Eu só fiz o que eu precisava fazer. E se você fizer o que você precisa fazer, você pode também. Pode acontecer qualquer coisa ao nosso redor. O que a gente construiu aqui dentro é nosso. E ninguém tira. Eu acho... Eu acho... Agro...